Nós tivemos alguns acontecimentos nesta semana envolvendo casos de pessoas, inclusive personalidades da televisão, que se recusaram a fazer o teste do bafômetro e tudo mais, inclusive julgamentos de pessoas que acabaram se envolvendo em acidentes com mortes por causa da bebida ao volante. Muito bem. Agora, para a semana que vem, nós queremos saber de você, amigo, o seguinte. Você acredita que a corrupção diminuiu depois dos últimos acontecimentos aqui no Brasil? Sim ou não? Entre em nossa página no Facebook e deixe a sua resposta. Na próxima sexta-feira, dia 18 de maio, estaremos de volta com o resultado da enquete do Opina Mais. Então, não se esqueça, a sua opinião é muito importante para a formação de um novo Brasil. Então, participe. Porque não adianta a gente ficar reclamando e não fazer nada. A gente tem que participar cada vez mais, dando opinião e principalmente agindo. Este quadro é uma ferramenta para que a gente possa entender o que você aí de casa espera. Agora, quem está aqui nos nossos estúdios para falar sobre o resultado e o tema da enquete da semana, que foi essa aqui do bafômetro, é o nosso amigo, o professor Ramon Barazal. Boa noite, Ramon Barazal. Como vai, meu querido amigo? Tudo bem? Boa noite, Gil. Boa noite, amigos de casa. Tudo bem, tudo em ordem. Que bacana. Tivemos aí a enquete 88, sim? 12, não? Pois é. E, é claro, é sempre um prazer enorme a gente ouvir o seu parecer técnico sobre esse resultado. Pois, Gil, dessa vez eu estou surpreso com os números, sabe? Porque eu não imaginava que a gente tivesse um resultado tão acachapante assim, de pessoas entendendo que deva ser obrigatório esse tipo de exame, né? Exame. Para que todas as pessoas tenham a obrigação de fazer isso e tal. O que me chamou a atenção é que muita gente, evidentemente, desconhece a lei, porque ninguém diz a lei que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. E, portanto, isso deveria ser o resultado mais lógico, seria o inverso, né? Todo mundo, inclusive, se defendendo. E aí, Gil, tem o seguinte, se você me permite. Muita gente que, provavelmente, que votou dizendo que, olha, tem que ser obrigatório, esquece de que o fato de a pessoa ter a opção de fazer ou não, isso não tira da pessoa a responsabilidade pelo acidente ou da sua culpa. Quer dizer, bom, eu não vou fazer o exame. A autoridade policial vai conduzir essa pessoa para a delegacia e essa pessoa pode, eventualmente, ser verificada, do ponto de vista médico, se realmente ingeriu ou não ingeriu bebida alcoólica, de tal maneira que a culpa dessa pessoa vai sobrar para ela de qualquer maneira. Portanto, não há nenhuma razão que nos garanta, olha, o fato de ser obrigatório vai dizer para essa pessoa que ela está condenada ou culpada ou qualquer coisa assim. Mas, enfim, a gente tem que respeitar a opinião da maioria das pessoas, evidentemente, né? Eu acho até, Barazal, diante dessa questão que você falou da falta de conhecimento jurídico das pessoas, Eu acho, a gente comentava aqui um pouquinho antes da nossa entrada ao vivo, que os fatos que aconteceram assim há pouco tempo, ainda nesta semana, podem ter influenciado a opinião pública. É verdade, porque esses fatos desenvolveram personalidades do mundo artístico, especialmente um artista, um ator da TV Globo, né? E isso, claro, que exerceu alguma influência na nossa pesquisa dessa semana. Mas, de qualquer forma, eu quero insistir um pouquinho, Gil, até para tranquilizar algumas pessoas em casa e dizer o seguinte, Olha, o fato daquela pessoa não ser obrigada a fazer o teste no meio da rua, lá onde aconteceu o acidente, isso não tira dessa pessoa a sua culpa ou qualquer coisa nessa linha. Essa pessoa será averiguada, essa pessoa será conduzida à delegacia, a autoridade policial vai abrir o inquérito, etc, etc. E essa pessoa poderá, ao final das contas, responder por um eventual acidente, até envolvendo vidas e tal e coisa. Portanto, as pessoas em casa, os nossos amigos em casa, podem ficar tranquilos quanto a isso. Eu acho que vale a gente lembrar que, na semana passada, um fato envolvendo uma jovem motorista que dirigia alcoolizada, que na época se recusou a fazer o exame de bafômetro, foi condenada agora pela morte. Acabou matando um rapaz, etc. E acabou sendo condenada. E aí vale a pena também registrar, Gil, o seguinte, era pessoa de posses, era pessoa com boa reputação na sociedade, etc. Nada disso valeu para a sua condenação, quer dizer, acabou sendo condenada da mesma forma. Portanto, eu acho que o frigir dos ovos nos leva ao seguinte, Gil, o importante não é ser obrigado ou não ser obrigado a fazer teste nenhum. O importante é que essa pessoa tenha consciência de que antes de assumir o volante, não tome coisas alcoólicas, bebidas alcoólicas. É só isso, e evitar esse tipo de problema. Tantas campanhas, né? Se beber não dirijo, essa mistura volante e bebida não combina. Não dá certo, realmente não dá certo. Agora, nós temos mais facilidades ainda, porque em algum tempo atrás, você, para deixar o carro e ir a algum restaurante, alguma festa, você tinha que tomar um táxi, lembra disso? Ou você tem táxi e tem uma opção de serviços via telefone celular, que você contrata com preços acessíveis e fala, não, eu vou lá na festa, eu vou lá no restaurante, contrato um Uber da vida e a coisa está resolvida. Barazal, mais uma vez foi um prazer enorme ouvir aqui a sua opinião, sempre muito sensata, muito objetiva e que dá à luz a verdade dos fatos. Muito obrigado, bom final de semana. Bom final de semana, feliz dia das mães para as mamães em casa e seja feliz. Obrigado, Barazal, seja feliz, meu amigo. Obrigado, Barazal.